Música Pronto, é o bicho já que você demorou meu velho, eu não posso fazer nada Você vai ter que entrar no meio da partida Pronto, começa aí galera, vai Pode começar, só sobraram 3 participantes Engraçado galera, que do nada, o Magnum tomou um DC E 3 jogadores da sala saíram da sala e não voltaram Não sei o que foi que aconteceu Alguma mazela abateu Ficou apenas 3 jogadores galera Música Não tem nem pra que né Ficou 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 Máxa, onde? Máxa, volto Volto? Consegui voltar Acabou? Acabou isso voltar? Acabou isso voltar? Acabou isso voltar? Tá bom. O Masha tá onde, Masha? Ele tá lá em cima, ele tá onde? Eu vou puxar ele pra cá E aí, Masha? Eu puxei você aqui pra sala aqui pra gente conversar a merda Já que tem tantos poucos jogadores Você tá ouvindo a gente aí? Tô, tô ouvindo Nem se fodeu Tá ouvindo, tá ouvindo Tô, tô ouvindo Mas rapaz, o Masha tomou o DC E do nada, os três jogadores saíram Nossa, que mazela foi essa, meu velho O Masha saiu O Masha correu Só porque ele tava massa isso daqui Tu tava tirando onda, né? Tava gostando, hein? É Muito ruim, mano Tá muito ruim na PT, eu acho Bom, eu só tenho vocês três e vai terminar com vocês três, então Vai ser um vídeo especial Um 3 Um X3 Ave, morri Minha PT, minha PT sem mod Ai, eu lamento pra você No N.A. eu tenho um Supressor, Canceler, Pente mais sério Que mentira Pente mais sério Que mentira Essa PT sem mod Fica até boazinha Minha PT Minha PT Minha PT Minha PT Minha PT Aaaaah! 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 Alive me! Ahhhhhhh! Ele deu as pontas dos tiros que acertei nele e não morreu velho. Ahhhhhhh! Aaaaaahhhhh! Aham! Aham! O quê? Brincadeira? É porque eu soube e desço. Aí chega o Haya pra acabar. Vá, graças! Não, 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 não! Não! Não, não! 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 Oh! Traga ela! O PINX da 120 não era fato assim não. 이거를 carregar no inimigo. Não. Ninguém? Ah! 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 Ah, ai ficou um gol rápido assim, puta que pariu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 Um, dois pontos. Ah não, eu morri, uma negra, vem! Ah, pensei que ia morrer. Fábio, parece que eu morri. Morreu. É foda quando você vai assim, pula pro lado do cara, você nunca acerta a coronha. Mas quando o cara pula pro seu lado, ele sempre te acerta a coronha. Vai tomar no... Tá segurando o alt pra falar, desgraçado. Outro Target anybody! Interessante Um... A terceiro Um... 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 Ah! Ah! Faltou, alemão! Vá! 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 Certo! Vá! Lá... Vá! Eu estou Center, mas está aqui. Ele caiu do lado ali. Ah! Mato, mal eu mato o cara, já aparece. Macho, tu tá gravando as partidas? Ou não? Mas por que tu não grava? Se a gente tá aqui pra gravar, eu tivesse que atacar caindo pra trinta. A gente não conseguiu jogar, não. Ah, rapaz. Se eu gravar, até que parecia que ia descer, aí não ia dar pra matar muito não. Matar dá, os pontos ia drobar, mas também... É, que o problema é... Drobrar. Que o problema é exatamente isso, tá ligado? Se você não tá gravando, dificilmente você vai conseguir passar o live. Pelo menos tempo, não né? Na próxima eu... Vou pegar uma placa de 90 de melhor aqui, e eu tento gravar. Uh, uh. Ah. 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 e aí e aí quando você sabe atrás de mim e aí 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 Tá tomando a peia aí os dois. O Magno vai se vingar no Copa-Corpo. Eita, Mastra. Olha a humilhação, Mastra. Olha a humilhação. Olha a humilhação. Olha a humilhação. E aí? Agora ele quer executar todo mundo agora. Só de raiva. O dele é só de raiva. Toma aí, vai se executar para prender. Olha a humilhação. Eita morte bonita. Ui. Ah, eu sempre atrapalho. Deixa. Tô falando. Ah, vai subir, mano. Ah, foi brincar. Se fodeu. Tá, viu? Tá. Ai, ai, ai. Ele tava apertando na K aí. Vai me executar um caralho. Vai, vai, vai. Mata a raiva. Mata esse corno raiva. Mata esse corno raiva. Executa. Executa para humilhar. Tumpe. Matou de graça. Tá, tá armeado já. Miau. Olha, eu não vou dizer onde é que o Magnin tá não. Mas o Magnin tá perto de um carro vermelho. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Tomou. Eu fui me esconder na parede pelo meio dentro. Eita porra. Agora virou o Nemesis do Master agora. Ai, meu Deus do céu. Não vou mesmo me esconder na parede. Um minuto mais. Ah! 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 Ei, vou falar para o inferno voltar para a sala aqui. 5 segundos para acabar. E é isso, o Master fez 19 pontos.